Sucesso de roupa nova, sapato velho. Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos e um jeito de herói Era mais forte e velaz que qualquer mocinho de calcói. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem Mais de mil levas pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos reenfeitar Água da fonte pra eu ser divertir Pra não envelhecer Não quisesse roubar das manhãs O lindo fogo sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis Ah, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda circo se você quiser Basta você me calçar E aqueço frio dos seus pés Água da fonte Cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs Como quisesse roubar das manhãs Como um sapato velho Como um sapato velho Mas ainda circo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço frio dos seus pés Talvez eu seja Talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda circo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço frio dos seus pés 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 Agradeço frio dos seus pés Que eu ativendo Eu aqueço frio dos seus pés